Ei galera, vocês viram que confirmaram umas 12 temporadas de Super Metro, meu Deus, não aguento mais Ei, 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 eu preciso falar um negócio pra vocês, o mercado de heróis Ah meu Deus do céu, quem é essa aí agora? Como assim você não sabe quem eu sou? Eu sou uma atriz renomada, tipo a Marjorie este ano Isso que você está fazendo é me mens nos prezando Hum, entendi Como eu ia falando, esse mercado de heróis é muito machista, olha isso, só tem homens É, você fala que só tem homens, mas você colocou essa sua cara impressa no papel na frente de um fanco da tempestade Que é uma super heroína Olha aqui o cabelinho espetado, você me interrompeu, isso é me interrupt Queijo, bom, como eu ia dizendo, o mercado de heróis caga pro feminismo, o feminismo que é O feminismo que é a luta das mulheres por uma igualdade social, eu aprendi no canal da Jout Jout Você não precisa ensinar feminismo pra mim em criança, isso é mansplaining Quando o homem quer ensinar as coisas pra mulher pra querer se achar superior a ela Pera, você conhece o canal da Jout Jout e não conhece o meu? Sim, a Jout Jout é demais, hahaha, mais de 8 mil Isso é um absurdo, ou melhor, mans absurdo Ué, a gente só não sabe quem é você, qual o problema nisso? Ué, novamente, vocês estão me mans nos prezando Haha, que que essa guria tá querendo? Ha, chegou o que quer assassinar todas as mulheres, mens assassino Hahaha, lógico que não, na verdade eu quero matar todas as pessoas igualmente Mulheres, homens, aranhas, animais e tudo aí ó, tudo vai virar pó Hahaha Fala galerinha, Deadpool Gameplays aqui, isso aí eu tenho que concordar com o grandão viu Se tem um cara mais próximo de igualdade aqui é ele, quer matar todo mundo Minha deusa, isso só pode ser uma mens burrice mesmo Ha, que mina chata Nem tô vendo o que essa menina tá falando Hahaha Isso é uma mens ofensa Menspiração O que os políticos fazem? Mensalão O que é esse sangue nas minhas pernas? Menstruação Gente, para, chega, cês não me dão nem 5 minutos de sossego Como vocês conseguem falar tanta bosta? Esse é meu segredo, capitã Eu sempre falo bosta Haha, galera, vocês viram Eu usei uma frase do Hulk Só que muito mais legal Deixa um like Haha, boa piada, cara queimada Essa seria uma boa frase pra Kéfira Só falar bosta Hahaha Gente, isso é men's bullying Haha, dei uma pesquisada aqui na internet Agora que eu vi quem é você, Kéfira Você era youtuber no passado Ai, ai Você tá fazendo errado Querendo fazer polêmicas e polêmicas O youtuber agora é outra coisa Eu vou ensinar você a ser youtuber de novo Então toma um slime explaining O que cê tá falando? Ah, 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 ah É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi essa brincadeira aí sobre essa polêmica da Kéfira Não queria fazer vídeo zoando nem nada pesado Então fiz uma brincadeira aqui com meus amigos Funko Pops Que eu faço uma coleção aqui Então, e os slimes Então espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários aí o que vocês acharam E também deixa nos comentários aí se vocês querem o vídeo que a gente gravou fazendo esse slime Claro que não é um vídeo bonitinho igual todo slime, né? É do meu jeito aqui do canal Então deixa nos comentários se você quer Deixa o like aí embaixo Se inscreve se não for inscrito E um beijo pra todos as Callovers E um beijo no canto esquerdo, cor, rim diagonal E tchau! Fala galerinha! Deixa o like aí embaixo Se inscreve aqui no canal Que eu sou o Deadpool Gameplay O Deadpool Youtuber A galera Vamos nos ver na comic com Blá 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 Vem ser um maluco, dá conviver de irmão Sei que eu pareço louco, mas sou legal Vem que vai ser maluco, mágico te ter aqui No Nexol